Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Laer Rodrigues e estou aqui gravando o seu conteúdo de Jiu-Jitsu favorito mais uma vez. De novo, estou aqui com um quadro onde eu respondo as perguntas que eu recebo no meu Instagram semanalmente. Dessa vez tem muita pergunta, então prepara aí na cadeirinha e vamos nessa. Ah, não esquece aí, se inscreve no canal, se você está escutando isso no podcast, assina, que tem sempre conteúdo falando de Jiu-Jitsu aqui, muitas entrevistas, vlogs e muita cobertura. Eu estou postando sempre as coisas que estão sobrando de outros eventos que eu fui ou até coisas que eu gravei para outras pessoas. E para não apagar, eu estou postando aqui no meu canal. Inclusive, para quem quer se tornar membro, tem conteúdo muito bacana lá, algumas posições, algumas coisas, alguns treinos exclusivos do Leandro Loh e por aí vai. Recomendo que você me ajude aí patrocinando o canal. O link está na descrição. Por menos de R$5 por mês, você pode me ajudar a continuar produzindo conteúdo e trazendo tudo isso aí para vocês. Beleza? Primeira pergunta do dia, do Romilson. Você está preparado para este ano, para as competições deste ano? Romilson, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu acho que não está ainda na hora de competir. Essa semana eu me senti muito saudoso em relação às competições, me deu muita vontade de competir. Até porque eu estou sabendo que vai rolar o Mundial de Masters em novembro. Então já deu aquela animada, mas eu ainda não estou treinando e tal. Eu não sei, eu não... Vamos ver, né? Está começando o ano, mas eu estou com outro foco agora, beleza? O meu amigo Juno. Olha só. Tu nasceu lindo ou fez plástica? Eu acho que foi plástica. Esses caras gostam de... Toda semana tem alguém mexendo um saco com isso, né? Duas perguntas do Fernando lá de Curitiba. Qual o melhor campeonato que eu já lutei? Cara, olha, eu já lutei vários. Acho que os que eu ganhei são os melhores, né? Mas um que entrou muito para a história foi a oportunidade de ir lá para a Califórnia lutar o Pan-Americano em 2019. Foi realmente muito bacana e apesar de não ter sido vitorioso, voltar com medalha, foi uma experiência, um contexto muito legal de luta. E o Fernando também perguntou o seguinte. Chama na guarda ou joga de cabeça no chão? As imagens falam por si. Tem que jogar de cabeça no chão. Jogar um amiguinho de cara no chão. O negócio de chamar na guarda não. Chamar na guarda é coisa de gente fraca, rapaz. Gente forte se garante, ó. Derruba de cabeça no chão um amiguinho. Mas sempre no amor, na tranquilidade, na gratidão. O Raymond me perguntou o seguinte. Como foi sua experiência na Cracolândia? É, então. Eu acho que, assim, muita gente que conheceu o meu conteúdo do ano passado para cá, que o canal nem tem um ano ainda, né? Não sabe dessa minha parte. Mas eu vim para São Paulo. Eu moro em São Paulo fazer nove anos agora, em abril. E desses nove anos, oito anos e meio, eu dediquei minha vida trabalhando na Cracolândia. Primeiro com recuperação dos moradores de rua e depois com prevenção. E, assim, foi uma experiência que simplesmente mudou minha vida. Mudou a minha cidade. Mudou até, inclusive, o meu envolvimento com o jiu-jitsu veio através da minha ação ali na Cracolândia. Do fato de ter ido lá trabalhar na Cracolândia. E foi muito bacana. Ao longo desses anos aí, eu pude viver experiências com pessoas que eu nunca imaginei. Ver gente sendo recuperada. As crianças mudando as suas famílias através do esporte. Gente mudando de vida, assim. Foi tanta coisa legal, sabe? Que até falta a palavra. Eu teria que fazer um vídeo só contando essas experiências, porque foram muitas, né? Oito anos intensos, assim. Inclusive, na minha vida mudou muito. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso e algumas coisas que já até viralizaram na internet também. Quem quiser ver. Mas, se você quiser que eu grave um vídeo só falando sobre como foi trabalhar oito anos na Cracolândia, comenta aí que, de repente, eu faça isso. Beleza? Muito obrigado pela pergunta. O Marinho me perguntou o seguinte. O que a B9 trouxe pra sua vida além do jiu-jitsu? Cara, eu fui pra B9 justamente porque o projeto na Cracolândia tinha crescido muito. E eu precisava de um lugar que pudesse me dar uma estrutura de jiu-jitsu melhor. De relacionamentos, network, tudo melhor. E eu fui procurar o Barbosa porque a gente já tinha muita afinidade de pensamento, de ideologia. O Barbosa é um cara fantástico, sensacional. Não tem muito o que falar dele. Amo de coração o mestre. E eu já o conhecia. E quando eu queria sair, eu tava numa equipe muito menor. Inclusive, a equipe até se desfez, se esfarelou, né? E não tinha esse apoio pra que eu crescesse, pra que o projeto também pudesse crescer, como ele tava crescendo. Eu fui pra B9 e foi toda essa estrutura. E, sendo sincero, eu não fui pra B9 por conta do jiu-jitsu. Não é porque o Barbosa é sensacional de jiu-jitsu. Eu fui por conta da mentalidade, de estar com as pessoas. E foi a melhor escolha que eu fiz. O projeto cresceu pra caramba. Eu cresci muito no jiu-jitsu. Melhorei o meu jiu-jitsu de forma espetacular também. E, pô, foi praticamente tudo, assim, né? Hoje em dia, se eu trabalho com jiu-jitsu, se o projeto cresceu e tantas pessoas... Eu formei seis faixas pretas por causa do apoio aí do Barbosa. Muito bom mesmo. O Vidal me perguntou o seguinte, você treina judô? Sim. Eu comecei no judô, depois eu fui pro jiu-jitsu. História bem engraçada. Mas eu, hoje em dia, não mais, mas ainda treinei até 2017, quando minha filha nasceu. Agora vocês têm, ó, o Coveiro me fez uma pergunta e vocês têm que entrar num consenso, cara. Ou vocês acham que eu sou lindo pra visual, vocês acham que eu sou feio. Ele falou assim, ó, você é feio assim ou chupa limão? Acho que isso aí é inveja, hein, amigo? Acho que é inveja. O outro perguntou se eu já até fiz plástica, pô. Vocês têm que decidir aí se eu sou feio ou se eu sou bonito, pô. Não dá, eu tô ficando confuso com essas coisas, entendeu? Usar. O meu tatuador perguntou o seguinte, você é contra ou a favor do chinelo de dedo? Como um bom baiano, eu nem uso sapato, irmão. Tô no escritório aqui, de chinelo, porque, né, mas não um chinelo de dedo, esse tipo havaiano assim, eu não curto muito, não. Gosto mais de sandalhão mesmo, tipo de vovô, de couro, quem quiser me dar de presente, ó, aceito, hein. O Gil Cimar, lá de Salvador, qual é a sua expectativa pro reality do BJ Stas? Na edição passada do Perguntas Aleatórias, eu falei bastante sobre isso. Fizemos uma live domingo falando sobre isso. Fiz um vlog falando sobre isso. Tô bem animado, tá chegando, faltam praticamente 15 dias e vai ter muito conteúdo exclusivo pra vocês. Ah, teve uma entrevista com o Maranhão, que tá lá na casa, que saiu o BJ Talk, essa semana também. Então, eu tô super animado, acho que vai ser revolucionário. Fiquem atentos que vem conteúdo novo por aí, beleza? A Veveta, o Rogério e o Jaca fizeram a mesma pergunta, que é o seguinte, quando vai rolar a guerra com o Arthur, se a luta com o Arthur tá de pé ainda, se eu vou espancar ele ou não, se eu vou humilhá-lo publicamente, é lógico. 30 de maio tá de pé, Arthurzinho que se cuide, não treina jiu-jitsu nunca mais, esse cara nunca mais treinou, deve ter uns dois anos que não veste kimono, entendeu? Vou bater nele e vai ser épico. 30 de maio, fiquem atentos. O Igor me perguntou o seguinte, qual atleta da nova geração que tem mais futuro? Olha, que tem mais futuro eu acho que todos, eu não quero que eles vivam bem, mas eu acho que promissor, um atleta promissor, Igor, é o Eric Muniz, então o Eric tem feito performances assim, espetaculares, teve um histórico de faixa colorida muito vitorioso, começou na faixa preta ganhando do Vitor Hugo, que era o número 1 do ranking da Flow Grappling, mas era o número 1, o Vitor Hugo, que fantástico também. depois ele veio participar do GP, no Grand Slam ele também mandou muito bem, agora fechou o Rio Open aí, tanto a categoria com o irmão dele como o absoluto, com o colega de treino. No GP do BJ Styles teve uma apresentação extremamente sólida, fez uma luta com preguiça assim, fantástica, de igual pra igual, preguiça, bicampeão mundial, campeão do absoluto da DCC, e o Eric é um garoto assim, ele tem 22 anos, fez um lutão, então eu acho que o Eric vai ter aí um futuro muito promissor, mas essa nova geração tá vindo muito forte, cara, muito forte. Quanto mais o Jiu Jitsu se profissionaliza, as gerações que estão vindo estão vindo melhor, então os caras estão pegando a faixa preta hoje em dia prontos assim, não tem nem que amadurecer na faixa, é o caso do Eric, o Eric primeira luta de faixa preta ganhou do Vitor Hugo, que também já é um competidor muito experiente, então a gente só vai ver muito ainda aí o Eric Muniz em ação, eu acho que vai ser bem legal. O Tiquinho me perguntou o seguinte, como anda o projeto social em tempos de pandemia? Desde o começo da pandemia eu comecei a me afastar mais assim do envolvimento com os projetos e fica muito difícil de trabalhar, porque a gente depende de doação, algumas das minhas filiais estão funcionando de forma diferente, mas onde eu trabalhava mudou tudo, até não estou mais lá na Cracolândia, tenho somente as filiais aí com os meus alunos. Beleza? Vai estar bem difícil de trabalhar, dependendo de doação nessa época aí é realmente bem complicado. O Devar lá de Londrina, que sempre manda pergunta, perguntou o seguinte, treino sem resenha no final é um bom treino? Depende, eu gosto de treino, na verdade eu gosto de resenhar, de treino não, vou para resenhar, na maioria do sério. O de faixa preta, por exemplo, o treino de faixa preta a gente vai mais pela resenha do que pelo treino. Na sexta-feira, 10 da manhã, ninguém vai lá para sair na mão, a gente vai para resenhar, mas durante a semana eu treino meio-dia, então é sempre corrido, eu saio do treino, já tenho que voltar para o escritório, então a gente tem que equilibrar, o treino não foi bom, quer dizer, não é porque não teve resenha que o treino não foi bom, foi bom, só que eu estou com a correria, eu gosto de resenhar, mas nem sempre é possível. O Devar também me mandou o seguinte aqui, treino com música rende mais que treino sem música? Olha, depende, depende muito da pessoa, tem gente que gosta do barulho, tem gente que só treina com música, mas tem gente que prefere treinar em silêncio, que fica, se distrai, então cada um depende de si. Eu gosto de treinar em silêncio absoluto, isso é um gosto, mas eu percebi que quando a gente ia lutar campeonato, chegava lá, era muito barulho. Então, se para quem luta, quanto mais você consegue repetir as situações do campeonato, melhor. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi botar uma música no último volume para incomodar mesmo, sabe, uma música bem barulhenta do tatame, no treino de competição, para que a gente já se habituasse com essa gritaria, com esse barulho de não escutar direito o que está acontecendo, porque a gente está acostumado a treinar no silêncio, no silêncio, no silêncio, aí chega lá, gritaria, gritaria, gritaria e a gente fica perdido. Então, eu acho que tudo tem um objetivo. Não digo assim, ah, tem que ter música, mas também não falo, ah, é proibido, entendeu? Então, cada um faz o que fica mais confortável e também para os seus propósitos. Beleza? Bem em cima do muro, né? O Vini me perguntou o seguinte, qual foi a melhor luta de jiu-jitsu que eu já assisti até agora? Cara, eu já assisti várias lutas boas, vou falar só desse ano, eu vou falar de novo do Eric Muniz com preguiça, para mim foi uma luta sensacional, uma luta realmente muito boa, o Eric fez frente, assim, terminou, a luta terminou, os dois ainda engatados, tentando raspar, então, eu acho que desse ano, 2021 até agora, foi uma das melhores lutas que eu assisti. O Daniel me perguntou o seguinte, você fez uma entrevista do Lowe com o Ebert, certo? Como eles estão? Eles estão juntos ainda? Estão treinando juntos, né? Porque juntos, não que eles estejam casados ou alguma coisa assim, né? Não, eles não estão mais treinando juntos desde o... Eu acho que foi o último, foi do BJJ Betts, se eu não me engano, em setembro, o Ebert acabou indo fazer o camp dele no norte e tal, e o Leandro continuou treinando na Grice Morumbi, não estão mais treinando juntos, tá certo? O Fepa perguntou o seguinte, aparece lá no Sul-Americano? Cara, eu acho bem difícil que eu vá em algum campeonato, se for para lutar, sem chance fazer fotos agora, mas para cobrir, fazer fotos, essas coisas não é muito meu rolê, não. Talvez, se alguém me levar, me obrigar, eu vá, mas não está nos meus planos. O Dandan, Dandan que está sempre, que a figurinha é certa aqui no Perguntas Aleatórias, ele me perguntou um negócio bem legal, quem é sapateiro no Jiu-Jitsu pode ser considerado grosso e com pouca técnica, eu acho que já existiu essa mentalidade, numa época muito primária do Jiu-Jitsu, que quem fazia, até inclusive foi por isso que se proibiu um pouco do heel hook, da chave de calcanhar, mas hoje em dia não. Eu, particularmente, gosto muito, gosto muito de fazer botinha americana de pé, e eu faço todo mundo, leg lock também, é um negócio que casa bem com o meu jogo ali quando eu estou lutando por baixo, mas tem algumas escolas, tem alguns professores que ainda acham que isso é um absurdo, que acham que, nossa, não pode, eu acho que é uma mentalidade, sei lá, antiquada, porque o Jiu-Jitsu é combate corpo a corpo, se a gente pode finalizar o cara na regra, em mais lugares do corpo do cara, melhor, então a gente não vai se limitar só estrangular e fazer chave de braço, isso daí é pra quem tá começando, né, pra quem tá na faixa preta tem que fazer mesmo, e o cara que é faixa preta tem que saber se defender, entendeu, tem que saber se defender do pé, do joelho, então a gente tem que aprender a atacar tudo e aprender a defender tudo também, é a minha mentalidade. A Carol Dodds, que ela tá aqui, Carol Santo, eu não sei porque ela usa isso não, porque ela é, o sobrenome dela é Dodds, e ela perguntou um negócio aqui, você me ama muito? Nossa, demais, assim, ô, que amor, é nóis, Dodds. O Vanderlei me perguntou outra coisa aqui, muito bacana, hein, Vanderlei, que tá sempre comentando aqui nos vídeos e sempre mandando perguntas também. Na bancada do BDJ Table, já pensou em incluir alguma mulher? Não só, pensei, como temos alguns episódios aqui, onde a Kelly, que é uma faixa azul lá de Curitiba, participou com a gente, sempre dando opiniões bem legais, quando a gente tava fazendo, inclusive no começo aí do lockdown, que a gente precisou fazer as primeiras edições online, só que eu acho que de vídeo ela nunca participou, mas no podcast tem a participação da Kelly em mais de um episódio, e a dificuldade que a gente tem aqui, inclusive até os três que gravam o BDJ Table é de se encontrar, e a gente grava normalmente 11 da noite, meia-noite, tinha os horários que a gente costuma gravar o BDJ Table. De repente, quem sabe, a gente consiga fazer no vídeo também com uma mulher, mas já tivemos participação no BDJ Table sim, da nossa amiga Kelly. Muito bem, pergunta do Nino, assistiu um vídeo que dizia que faixa branca não deve rolar, o que você acha disso? Eu acho certo, eu acho bem legal, mas tudo tem que ser feito com um motivo, acho que assim, ah, não deve rolar, por que não deve rolar? Vamos lá. A pessoa que entra no Jiu Jitsu e se já chega pra treinar e vai treinar com alguém que às vezes não tem uma mentalidade tão positiva ou de ajudar mesmo quem tá chegando, a chance dessa pessoa desistir do Jiu Jitsu é muito grande. São pouquíssimos casos que a pessoa vai chegar a treinar e se apaixonar, nunca é assim. Então, se você coloca essa pessoa num processo onde ela vai aprendendo, ela vai fazendo jogos de luta, ela vai fazendo dinâmicas e vai convivendo com outras faixas brancas e aprendendo pouco a pouco a se habituar com o tatame, com a forma de se tratar, fica muito melhor pra que essa pessoa fique no Jiu Jitsu, ela não desista. Porque o Jiu Jitsu é extremamente viciante e quando você tá aquilo naquela, ah, você vai, você vai, o que acontece? Pega a faixa azul e para de treinar. Porque não entendeu o que é um processo, aí na faixa azul já fala, tô apanhando de todo mundo, vê aquela coisa, né? Bate o cansaço, a preguiça, tudo assim. Então, eu acho que o faixa branca, o bem iniciante, ele não deve rolar, ele deve ter um acompanhamento até mais próximo do professor. Se possível, dependendo da realidade de cada um, ter uma aula separada, né? Pra que ele entenda como funciona, ele entenda o que é o Jiu Jitsu, ele entenda a dinâmica, porque é muito complexo. A gente que treina há muito tempo aí, se perde muitas vezes. Imagina um cara que nunca treinou, né? Então ele entendeu o que é fazer guarda, entendeu o que é ficar por cima, o que é passar. Ele entender tudo isso pra depois, enfim, ele ir experimentando pouco a pouco aí com a luta. E é muito importante que quando esse faixa branca vai experimentar a luta, né? O momento de lutar, ele esteja com pessoas que vão proporcionar a aplicação de tudo que ele aprendeu. Porque senão ele vai chegar lá, depois de todo esse processo, ele agora vai treinar com faixa azul, faixa azul finaliza ele dez vezes. Esse cara vai embora. Vai treinar com faixa roxa, faixa roxa finaliza ele vinte vezes. Esse cara vai embora. Então ele tem que treinar com uma pessoa, um mais graduado, que também estimule isso nele. Pra que ele vicime, pra que ele se sinta ali, que ele nunca mais desista do Jiu Jitsu. Que essa é a nossa ideia. Senão, o que acontece na maioria dessas academias, o que acontece em quase todo lugar do Jiu Jitsu, é que o cara começa a treinar super empolgado, vai, vai, vai. Seis meses ele desiste, ou pega a faixa azul e desiste. Justamente porque o começo desse processo ele foi feito de forma equivocada. Então eu acho que não deve rolar. E ele deve receber esse tipo de estímulo. Beleza? Valeu pela pergunta, hein, Nino? O Rodrigo Costelinha me perguntou o seguinte. Existe alguém no mundo que realmente acredita que um x-picanha é feito com picanha? Olha que tem gente inocente assim. Inclusive eu já tinha mostrado essa pergunta aqui no escritório, tem gente que realmente acredita nisso. É a mesma coisa, né? O teu apelido é costelinha, você não é feito de costela? Então olha só, é a mesma coisa, vamos pegar esse paralelo aí. Mas cara, esse negócio, esses hambúrguer aí, principalmente de rede grande, nem carne de verdade é, muito menos picanha. A Yasmin me perguntou o seguinte. Pretende voltar da aula de Jiu Jitsu? Não sei. Isso daí é uma grande incógnita na minha vida. Lockdown, eu trabalhando aqui também, eu não sei como é que vai ser essa questão de voltar da aula, mas não é um plano que eu deixei de lado ainda, então eu tô na dúvida. O Saulo, meu amigo Saulo, de muitos anos, um descarado que me conhece, me perguntou o seguinte. Tosse pra que time? Não gosto de futebol, o único time que eu toço são os Mustangs, né? Ele queria ouvir eu falar isso aí, safadinho. E olha só, o Saulo na verdade é muito doido. Vamos terminar esse episódio hoje com as três perguntas dele. Ele perguntou qual o gosto de pizza? O gosto de pizza, o sabor de pizza. Você já parou pra pensar que a pizza ainda não tem sabor? E um pastel de pizza? Não poderia ser um pastel de pizza porque a pizza em si, ela só tem o recheio do que vai em cima, mas ela não tem gosto assim. Ah, eu vou comer uma pizza, sabor de pizza. Não existe isso. Então como é que a gente pede um pastel sabor de pizza sendo que a pizza não tem sabor nenhum? Reflita. Reflita. E a última pergunta aqui do dia. Se você tem 20 laranjas, quantos anos a lã tem? Carro e jacaré. É isso aí meus amigos, muito obrigado por assistirem esse episódio. A gente vai se ver em breve, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar o que você tá achando aí e tamo junto. Fiquem com Deus, até a próxima.